Bem-vindos, Zerdinhos de Tudo, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes, pra trazer pra vocês informações sobre o Nuke, mecânica nova do Warzone 2.0, que é fantástica pra galera que costuma vencer muitos jogos, né? Squads aí, mais tryhard, jogadores profissionais, etc. Primeiro, é um desafio fantástico que a Infinity Ward colocou no mapa, não só pros jogadores mais tryhard, mas pra toda a comunidade, né? Primeiro passo, você tem que ganhar 5 jogos em sequência, com o mesmo trio, mesmo squad, sem trocar nenhuma peça. Aí popa pra você uma quest chamada Champions Quest. Ali do lado esquerdo vão aparecer vários passos, que vão sendo completados com o decorrer da partida. É muito legal você pegar um helicóptero pra completar todos eles, porque costuma ser um pouquinho distante um do outro. Primeiro passo é você pegar o elemento berílio, que vai te dar uma... praticamente uma missão do reizinho, né? Você vai espotar pro mapa inteiro, durante a partida inteira. É por isso que eu falo que é uma quest de, cara, um contra todos. Todo mundo do mapa vai tentar parar esse nuque, senão esse time que tá fazendo a Champions Quest vai nucar e vai matar todo mundo e vai ganhar a partida. Então primeiro, o elemento berílio te deixa espotado no mapa. Aí você vai e pega o elemento plutônio. É interessante eleger um do seu squad pra ficar carregando todos os elementos. O plutônio, ele vai começar a causar dano por tempo. Nesse jogador, que vai danificar as placas, tá? Não é tipo o gás, que às vezes come direto o life. E os jogadores perto dele também. Então se tá todo mundo no helicóptero, a galera toda toma dano, né? E depois você tem o elemento trítio, que é um elemento que bagunça o seu radar. Dá pra ver ali no OP Market, que tá completamente zoado o radar. Isso tudo enquanto o mapa inteiro tenta parar a sua tentativa. Quando a quarta safe zone é alcançada, passa um avião, como se fosse um avião que dropa os loadouts, e ele dropa uma orgia nuclear. Ogiva? Ogiva nuclear. Você vai lá junto com os elementos e você arma a bomba, tá? Essa bomba precisa ser defendida por cinco minutos e ela leva dois minutos pra ser desarmada. Então assim, mesmo se o seu squad for todo eliminado, se a galera demorar muito tempo pra desarmar a bomba e ela explodir, você ainda ganha a partida. O Nuke pega o mapa inteiro, conta a vitória pro esquadrão que armou, conta as kills de acordo, todo mundo que tiver vivo é contado como frag pra aquele squad. E vejam só, quando passa o avião pra dropar a orgia nuclear, ocorre um evento de remobilização. Aquele evento de jailbreak, aquele evento, como é que chama em português? Um evento de fuga iminente. Então, se você tá num jogo com Nuke, não desconecta, não puxa outra partida se você foi eliminado, porque vai ocorrer uma fuga iminente. E aí, velho, é full, dedo no W gritaria. A safe zone, a quarta safe zone não é muito grande, como vocês podem ver aqui no minimapa. E basicamente vai ser ali 30, 40 players contra 4, né? E a galera dos 4 players tem que defender essa bomba em 5 minutos. Olha só a animação aqui do Nuke, fica tudo branco. E brau, vitória. Wars on Champions Domination. Olha que legal, velho. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreva de se esquecer. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.